Amigos do YouTube e do canal Morente Global, eu vou levar vocês hoje para uma viagem inesquecível. Nós vamos juntos para Fernando de Noronha. Eu vejo que vende muito serviço, como os passeios, as hospedagens, mas é pouco vendido o destino Fernando de Noronha, que é um destino ímpar. Eu quero passar informações essenciais para você que sonha conhecer Fernando de Noronha. O seu sonho de consumo é conhecer esse arquipélago ou essa ilha maravilhosa que pertence ao Brasil e que lá moram pessoas fantásticas, hospitaleiras, que trabalham e vivem hoje basicamente do turismo e alguns como sobrevivência à pesca. Venham comigo para essa visita fantástica em Fernando de Noronha. Veja bem, o que é Fernando de Noronha? Vamos trabalhar primeiramente o contexto do Fernando de Noronha. Não simplesmente comprar o passeio para Fernando de Noronha, mas comprar uma viagem ou um pacote para Fernando de Noronha, conhecendo o que é Fernando de Noronha, as suas particularidades, a sua história, as suas belezas naturais, a sua gente. O que tem de bom em Fernando de Noronha para você conhecer? Quais as exigências que você tem legais, ambientais, para você ter esse privilégio de conhecer um destino fantástico? Fernando de Noronha, ele é um arquipélago brasileiro do estado de Pernambuco. Ele é formado, minha gente, por 21 ilhas, ilhotas e rocheiros. Todas elas de origem vulcânica. Quando você for a Fernando de Noronha, você vai observar essas rochas vulcânicas que estão afloradas em toda a ilha. Ocupa uma área total de 26 km². Desses 26 km², você tem 17 km², que é a formação da ilha principal, e se situa no Oceano Atlântico, a nordeste do Brasil continental, distando 545 km da capital pernambucana de Recife. O centro comercial da ilha é o núcleo urbano de Vila dos Remédios. A administração do Parque Nacional está atualmente a cargo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Aqui é Fernando de Noronha. Ela está distante da capital natal do Rio Grande do Norte, a 370 km. De Recife, capital de Pernambuco, ela está 540 km de distância. Esta é a localização do arquipélago de Fernando de Noronha. Como é que eu chego lá? Obviamente, de avião. Posso ir também de embarcação, mas eu vou gastar aí cerca de 3 dias de viagem. Uma viagem rápida, obviamente que é aérea. Ou eu saio de Natal, capital do Rio Grande do Norte, ou de Recife, capital de Pernambuco. De Natal, eu vou gastar mais ou menos 1 hora e 25 minutos de voo. E de Recife, um pouquinho mais. 1 hora e 40 minutos de voo. Obviamente que eu vou sobrevoar todo o Ciano Atlântico para chegar lá no arquipélago de Fernando de Noronha. Assim é Fernando de Noronha. Ele tem mais ou menos 10 km de comprimento, em média, por 3,5 km de largura. Tudo o que você vai conhecer, dos atrativos, a parte comercial, gastronômica, a história, as pessoas moram nesse espaço territorial. E aqui você tem todas as praias, os principais atrativos aqui de Fernando de Noronha. Então vale a pena dar uma olhadinha aqui nesse mapa. Antes de qualquer iniciativa de sua viagem, atentar para essas informações, que são extremamente importantes. Não vá a Fernando de Noronha antes de tomar conhecimento dessas informações. Você vai entrar aí no www.noronha.pe.gov.br, que é o site oficial do governo de Pernambuco, onde você vai ter todas as informações básicas para montar o seu pacote da sua viagem para a FEMUNDO de Noronha. Primeiramente, você precisa entender que lá você tem que pagar uma taxa de preservação ambiental, que é a TPA, taxa de preservação ambiental. Aqui você já faz a emissão do voucher de entrada, você paga essa taxa, pode ser pela internet, e depois, no dia, você apresenta o próprio aeroporto, lá de Fernando de Noronha, o pagamento dessa taxa. E essa cobrança da preservação ambiental, ela foi decretada pelo decreto distrital 018 de 2004, publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, dia 6 de fevereiro, também de 2004. E ele estabeleceu que a taxa de preservação ambiental, TPA, será cobrada a todas as pessoas não residentes ou domiciliadas no arquipélago de FEMUNDO de Noronha, que estejam em visita de caráter turístico, e será calculada em razão dos dias de permanência nos termos da lei. Então, toda essa taxa, ela é legalizada pelo próprio governo do Estado, onde você, obrigatoriamente, precisa pagar essa taxa de acordo com os dias que você vai ficar lá em Fernando de Noronha. Essa, todos pagam, mesmo o pessoal da melhor idade, só não crianças até 12 anos. Fora isso, todos eles pagam. A não ser que o pessoal vá lá para trabalho, para pesquisa, e as pessoas, obviamente, que moram em Fernando de Noronha, estão isentos dessa taxa. Quando você fez o pagamento da taxa obrigatória, tem uma outra taxa interna que você precisa pagar para visitação das áreas monitoradas pelo Instituto Chico Mendes. Aí você vai entrar no www.parnanoronha.com.br barra visitantes. Primeiro que você vai ter esse cenário mínimo. Depois, logo abaixo, e se você quiser também já partir diretamente para pagar o seu ingresso, é aqui do lado esquerdo. Você clica, para encher todos os dados, até você emitir o seu boleto de pagamento. Agora, veja bem, informações específicas de quem é o Instituto Chico Mendes. Aqui tem todas as informações institucionais. Ele é o Instituto de Conservação da Biodiversidade. É uma autarquia em regime especial. Foi criado em 28 de agosto de 2007. Pela Lei nº 11.516, ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, esse é o ICM-1000, responsável pela parte de monitoramento, de gestão ambiental, de algumas áreas específicas, lá de Fernando de Noronha, das quais, para você fazer a visitação, precisa também pagar uma taxa. Recursos esses, que são convertidos para a conservação ambiental, tanto da parte de Fernando de Noronha, que é a taxa obrigatória, e essa aqui, para o Instituto Chico Mendes. Agora, este é o guia, que você vai encontrar no Instituto Chico Mendes, colocando todas as áreas aqui, que são controladas, que tem a gestão do Instituto, que é a Praia de Sueste, Leão, Bolfinho, Sancho, Caieiras e Atalai. E você também tem algumas trilhas do parque, que são também controladas pelo ICM-1000. Como que você compra esse ingresso, para visitar essas áreas controladas? Você pode comprar, de maneira presencial, na bilheteria do Centro de Visitantes. O Centro de Visitantes fica em Boldró, e funciona das 8 da manhã, às 19 horas. Você pode comprar também online, e acessar as áreas do parque, com QR Code, gerado após a compra. E na primeira visita, que você já fizer, você já recebe, um cartão definitivo, para que daí para frente, você possa estar fazendo as visitas. Esse cartão vale, por 10 dias. A compra física, você faz diretamente, e se porventura, o seu voo mudar de data, você não se preocupe. É possível resolver isso, na própria bilheteria, ou entrando em contato, com o e-mail, atendimento, arroba, parnanoronha.com.br. E qual o valor? O valor hoje, agora nós estamos em, outubro de 2022, para o público geral, o ingresso custa 330 reais. O brasileiro tem um desconto de 50%, ele sai a 165, e vale por 10 dias. Agora, atenção às pessoas que são isentas. Brasileiros menores de 12 anos de idade, e maiores de 60 anos de idade, mediante documentação comprabatória, eles são isentos. Então, o pessoal aí da melhor idade, não paga nada, para entrar nessas áreas, preservadas pelo ICMP. E também os moradores, que são regularizados de Fernando de Noronha, também não pagam nada. Parênteses em primeiro grau de moradores, regularizados de Fernando de Noronha, pode ser o pai, mãe, sogro, filho, enteado e cônjuge, mediante documentação comprobatória, também não paga. A pessoa a serviço também, que for autorizada, também ela não paga. Pesquisadores com licença, CISBio, E, se você acessar aqui, esse link, você tem toda a documentação exigida, para cada categoria. Isso tudo vai estar aí no site, que você acabou de acessar. Informações, conforme a portaria ICMBio, número 615, barra 2021. Quais áreas eu posso acessar, com ingresso? O Parque Nacional Marinho de Ferro de Noronha, representa 70% do arquipélago. Para acessar todos os atrativos de visitação localizados, dentro dessa área, é preciso adquirir o ingresso. Então, veja bem, se você tem 70% da área preservada, e é preciso ter o ingresso, então, na verdade, todos precisam estar pagando o ingresso. Só não as pessoas aí que são isentas. Mas, antes de mais nada, você tem que cadastrar aqui no portal do parna.noronha.com.br. Coloca aí seus dados, você cadastra, e a partir daí, você pode fazer, então, a aquisição. Como adquirir o ingresso? Aqui nessa página do site, você tem aqui ingresso para os brasileiros, que é a partir de R$165,00, e aqui o ingresso para o estrangeiro. Você vai colocando aí os seus dados, vai preenchendo, aqui sempre clicando aqui no próximo. Na hora que você termina de preencher, lá no final, você vai ter aí o voucher para você fazer o pagamento, e a partir daí, gera-se um QR Code, onde você vai estar apresentando na hora de entrar na área preservada pelo ICMBio. Aqui são os atrativos que você pode acessar com o ingresso. É a Baía do Sueste, Forte São Joaquim do Sueste, Ponta das Caracas, Praia do Leão, Praia da Caieira, Baía dos Golfinhos, Praia do Sancho, Baía dos Porcos, Trilha do Capinha Sul, Enseada do Abreu, Praia da Talaia, Trilha Pontinha Caieira, Morro São José, Ponto de Mergulho Autônomo. Esses atrativos também que precisam ser agendados, os que estão aqui sinalizados, com esse asterístico. Aqui no caso é a Trilha do Capinha Sul, Enseada do Abreu, Praia da Talaia, Trilha Pontinha Caieira, e o Morro São José. Para que você possa acessar esses atrativos, eles precisam de agendamento prévio. E aqui é o cartão definitivo, que é válido por 10 dias. Depois que você adquire o cartão, gera o QR Code, na primeira visita que você faz, você já recebe esse cartão de visitante. Aqui são os dos isentos, dos idosos, acima de 60 anos, e crianças até 12 anos, e as pessoas que estão a serviço, recebem também esse cartão. Hospedagem em Fernando de Noronha. Hospedagem em Fernando de Noronha, você tem várias opções. Alguns atrativos naturais de Fernando de Noronha. Realmente a paisagem é belíssima, tem um pôr de sol fantástico. Você vai desfrutar de horas extremamente agradáveis nesse paraíso de Fernando de Noronha. As águas transparentes, límpidas, muitos animais, muitos peixes, tubarões. Você vai poder fazer também inúmeros passeios. E aqui tem, inclusive, alguns atrativos históricos também de Fernando de Noronha. Você encontra essas informações no ipiranganews.info.br em Fernando de Noronha, um lugar para recarregar as energias. Realmente, você tem bons momentos que você pode viver lá em Fernando de Noronha. Essa igreja, Nossa Senhora dos Remédios, ela foi construída em 1772. A história de Fernando de Noronha é bastante latente. embora essas informações, elas não são repassadas a contento, pelos guias que te atendem. Então, você precisa fazer sempre uma pesquisa, como esse canal Morente Global, por exemplo, para poder te dar as principais informações dos pontos históricos. Aqui é o Palácio de São Miguel. Ele foi construído mais recente, em 1947. Tem uma história também muito interessante que você pode estar levando como valor agregado de conhecimento de Fernando de Noronha. Esse é o Forte Nossa Senhora dos Remédios. Ele foi construído em 1737. Também num lugar belíssimo, onde tem uma vista fantástica de grande parte da ilha. E aqui inúmeras trilhas também para caminhada, que você pode desfrutar com guia ou sem guia de caminhadas de horas a fio entre as praias, a morraria, a vegetação exuberante. Então, você tem trilhas lá fantásticas para fazer toda essa caminhada e conhecer muito bem e curtir Fernando de Noronha. Aqui as imagens também que você leva simplesmente no coração. Vale muito a pena conhecer Fernando de Noronha. Um pedacinho que com certeza vai ficar gravado nos anais da sua história. Espero que você tenha gostado dessas dicas e não se esqueça, continue sonhando em conhecer Fernando de Noronha que vale muito a pena. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.